E a partir de amanhã, idosos e pessoas com deficiência de Porto Velho, capital de Rondônia, vão poder sacar o benefício de prestação continuada. O BPC assegura a transferência mensal de um salário mínimo ao idoso e à pessoa com deficiência desde que não possuam meios de garantir o próprio sustento. O pagamento antecipado valerá enquanto durar a situação de calamidade no município, que também sofre com a cheia do Rio Madeira.